Seguinte, eu sou LeoVlog, estou aqui começando mais um vídeo, galera, começando o vídeo de noite Eu vim falar aqui porque começando o vídeo de noite diferente, mano Eu sei que eu sempre começo os vídeos de dia e tal, tem vezes que eu gravei até um vídeo sozinho de noite Estava chovendo demais, mas gente, amanhã eu estou indo poradores do Rio Preto, mano, de manhã Ou seja, já programei meu celular ali, está tudo programado para amanhã já, para 6h30 da manhã Vou gravar para vocês tudo, mano, a viagem toda E bom, gente, vou gravar como é que é lá, né, me falaram que eu vou para a roça basicamente Então, se eu for para a roça, cara, eu vou ter que ir com a roupa mais normalzinha, velho Porque eu estou com a roupa meio de roupa de frio, porque eu estou fazendo um frio danado em Versailles E bom, gente, eu acabei de soltar um vídeo, mano, foi o que, na sexta-feira Um vídeo agora há pouco basicamente, hoje é sexta-feira ainda Acabei de soltar um vídeo agora há pouco lá, link aqui embaixo na descrição Assistem lá, galera, porque esse vídeo, mano, é um desafio que eu tive que cumprir Foi o jogador Pedro Costa que mandou vídeo para mim Vídeo não, ele mandou um recado para o meu colégio Cara, eu duvido você vestir as camisas suas que vocês têm Mano, o vídeo está muito hilário, velho, na moral Se vocês assistirem, velho E comentar, vim pelo vídeo do Léo Vim pela foto do Léo Vlog A foto está lá no meu Instagram lá Eu acabei de postar agora, nesse exato momento Vai ganhar um salve automaticamente no próximo vídeo E bom, gente, como você vai perceber Eu estou sozinho em casa de novo, né, mano Não tem jeito, né, cara Sabe, dessa vez o tempo está maravilha E eu vou ficar fazendo nada, né, mano, basicamente Ou seja, vou dormir daqui a pouco, já são 10h20 Eu vou, cara, eu vou dormir, mano Daqui a pouco eu tenho que acordar às 5h da manhã E 5h da manhã já vou ter que estar pronto, mano 5h ou 5h da manhã, né E, bom, gente, é isso que eu quero falar para vocês Volto com vocês amanhã de dentro do carro, mano Ou seja, eu vou estar dentro do carro e no latadores do Rio Preto, beleza? Vou gravar um pouco do carro para vocês Vou mostrar um pouco como é que é lá Vou também E é claro, gente Deixa o like aí embaixo Se inscreve logo já vez, beleza? Porque o vídeo só está começando e vai terminar amanhã, mano Valeu, então Vejo vocês de manhã cedo Fui Tchau 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 Ah, cheguei, tá aqui né, canto de roça, tem um pezão de café aqui bonito pra caraca mano, tô até de máscara aqui porque, devido a pandemia, não pode nem sair direito de casa, mas vou mostrar pra vocês aqui como é que é mano, o cartão de roça aqui que eu tô, ué galera, o cartão de roça é pro lado mano, tranquilidade do caramba, olha que zica velho, a Vrona aqui dá um medo do caramba de noite aqui, pelo amor de Deus, mano, mas é gente, tô em dores do Rio Preto mano, só que não tô lá na cidade, entendeu, não deu pra mostrar a cidade porque tá tendo um negócio lá de parada de negócio lá. Não sei o nome da doença né, mas eu tô aqui mano, tô na casa do meu tio aqui, e bom, vou voltar pra casa e sai agora né, graças a Deus, vamos continuar a viagem né mano, porque, cheguei aqui, gravi um texto pra vocês aí da ida, agora eu vou ver se eu consigo gravar da volta também, não sei né, se vocês estão gostando do vídeo já sabe, deixa o like pra mim, e bom, chegar aí vai sair daqui a pouco lá mano, finalizar o vídeo pra vocês lá, e é isso né mano, vamos entrar dentro do carro agora e vamos partir né mano, é nóis né. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.